Então, primeiramente, Vladimir, obrigado por novamente participar do projeto Ciência e Astronomia, ele que já falou uma vez sobre a Mars Academy num hangout, e agora falando um pouco sobre a NASA e o JPL. Bem-vindo, Vladimir. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Perfeito. Então, Vladimir, como primeira pergunta, quem é Vladimir Lira, para quem não conhece ainda? Bom, eu sou astrônomo, fiz a graduação na UFRJ, no Rio, e depois disso eu fiz doutorado no exterior, postdocs no exterior também, e hoje em dia sou professor na Universidade Estadual da Califórnia e pesquisador visitante aqui da NASA, no JPL, onde eu fiz um dos meus postdocs. Perfeito. E, para quem não sabe, o Vladimir agora está exatamente na JPL, que faz parte da NASA. O que seria a JPL, se tu pudesse explicar para a gente se é uma parte da NASA, o que se faz, o que se trabalha nessa parte que está associada à NASA? O JPL é o laboratório de propulsão a jato da NASA, é um dos vários campos da NASA, ela tem por volta de 20 institutos no país todo, e o JPL é um deles, tem o Johnson, o Kennedy, um dos mais conhecidos institutos da NASA é em Houston, onde eles fazem a preparação dos astronautas. Aqui, no laboratório de propulsão a jato, é onde se faz as missões robóticas para os planetas, é onde se constroem os robôs. É um campus bem grande, tem em torno de 5 mil pessoas. Hoje, a astronomia em si é uma parte relativamente pequena do JPL, mas ainda assim, emprega bastante gente. O carro-chefe, realmente, são as missões robóticas, mas tem muito mais coisa que o JPL faz. Perfeito. E para os jovens que querem, assim, estão estudando hoje, atualmente, para futuramente tentar uma vaguinha na tão sonhada NASA, existe algum processo para que os estudantes sejam selecionados para trabalhar dentro da NASA, da JPL, nessas associações, como tu comentou? Ingressar aqui, na NASA, na carreira de investigação, se dá da mesma forma que seria ingressar em qualquer outra universidade. Você tem seu perfil de pesquisa e, então, quando você vai para conferências, quando você publica, você está dentro desse ramo, você conhece gente e, então, por esses contatos, você acaba conhecendo gente aqui que também trabalha no mesmo ramo que você. Outra forma que iriam ser quando eles abrem vagas de pesquisador, quem quer vir aqui trabalhar com um profissional que seja da área que você queira trabalhar, Muita gente vem aqui para concluir parte da pesquisa, de doutorado. No ano passado mesmo, teve uma aluna do Brasil que veio aqui para concluir parte do doutorado dela como pesquisadora aqui do JPL. Então, essas são as formas principais. Aqui eles têm também pesquisa de verão, mas isso normalmente é só para quem é cidadão americano. Então, como brasileiro, seria mais fácil mesmo vir como parte da pesquisa do doutorado, do mestrado, com contato com um pesquisador daqui. Vê na lista de pesquisadores quem é que trabalha no campo mais próximo daquele que você trabalha. Manda um e-mail para esse pesquisador ou essa pesquisadora e vê se ele ou ela estão interessados em te ter como estudante. Perfeito. E como que os cientistas ao redor do mundo veem os cientistas fazendo ciência ao redor do mundo? Sabe dizer qual a posição deles, o que eles pensam? A nacionalidade é uma coisa que não conta muito. Quando você é um pesquisador brasileiro, você é um pesquisador antes de ser brasileiro. Então, acho que essa noção que a gente tem, que a gente chama do complexo de vira-lata, que o brasileiro teria menos do que alguém de outra nacionalidade, não se aplica no contexto internacional da ciência. Em ciência, nós estamos interessados na capacidade de contribuição, no que o outro pode contribuir para resolver um problema. E isso não tem nada a ver com nacionalidade. Um bom cérebro pode vir de qualquer parte do mundo. Perfeito. E para a gente finalizar esse bate-papo, o que você poderia falar de frase final ou conselho para as pessoas que estão nos assistindo e querem seguir aí futuramente? Porque o nosso público tem ênfase dos 17 aos 35 anos. Então, normalmente, é o pessoal que está saindo do ensino médio, começando a entrar na universidade, começando a sonhar o que vai fazer futuramente. E aqueles que querem seguir na área da ciência, o que você poderia ter uma mensagem final para terminar? Eu diria que o principal é que você persiga o seu sonho. Tem muita gente que segue o pragmatismo. No Brasil, tem muito essa coisa da tria de engenharia, medicina e direito, que são tradicionalmente as três que dão dinheiro, né? Que os pais dizem, ah, entra numa dessas três que é o que dá dinheiro. E tudo isso garante na vida. Sim, mas tem tanta coisa a mais, né? O mundo é tão maior do que a tria de... E quando você segue o seu sonho, você faz aquilo com ligação. E no final das contas, não importa muito que carreira você segue, contanto que você faça ela bem. E quando você faz o que você ama, você faz isso com dedicação. Então, com essas palavras, esse foi Vladimir Lira, falando diretamente da JPL. Mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite para compartilhar um pouco mais do teu conhecimento com a gente. E esse é o CEA Entrevista, onde nós fazemos essas entrevistas com pessoas que trabalham já dentro da ciência todas as segundas-feiras. e até a próxima transmissão. E obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.